Uma mulher morreu no contorno leste depois de ser atingida por um carro. Testemunhas contaram aos policiais que o motorista do carro que teria causado o acidente estava em alta velocidade. A reportagem que traz os detalhes é dele, Serginho Lapada, na tela do Comunidade. Vai! Noite de domingo bastante violento no trânsito da cidade de Quiabá. Nas imagens de André Rezende, você visualiza esse veículo que está sendo periciado pela Diretran, pela equipe da Polícia Judiciária Civil. Este veículo está envolvido em um gravíssimo acidente que resultou na morte de uma jovem aqui na avenida Contorno Leste, em Quiabá. Olha a sua situação, gente. Aqui, marcas, sangue, bastante sangue. Este veículo Etios ficou completamente destruído. Agora, preste bem atenção nas imagens. Este homem, ele vinha do Contorno Leste, sentido bairro, aqui é o bairro do Dr. Fábio I, Dr. Fábio II. A jovem, ela passava ali na avenida, na rua Porto Alegre, corta aqui o Contorno Leste. Quando lá no cruzamento tem placas, é bem sinalizado. Quem segue aqui na via do Contorno Leste tem que parar. Só que este homem não parou. Ele, em alta velocidade, bateu nesta vítima, arrastou ela por alguns metros e ele, mesmo vendo a situação do acidente, ele tentou fugir do local. Só que daí, ó, ele rampou neste quebra-mola, perdendo o controle e batendo neste poste de iluminação. Mas antes disso, meu amigo, minha amiga, olha a violência deste acidente. Antes disso, ó, ele ainda bateu naquela placa de sinalização que aqui na via, olha só, a velocidade que é para transitar nesta via. Sempre solidária, ajudava todo mundo, familiar, sem ser familiar, também ajudava todo mundo. Tem filho dela? Tem, tem um guri de 16 anos, acho, 17. É, Luiz, 17? 17 anos. Nós saímos ali com um lanche no chão, ela saiu para comprar um lanche. Ela estava levando o lanche para o marido dela, que trabalha para o estado, de guarda da escola. Ela saiu do trabalho dela, que estava no, eu não sei, nem falou ontem, que estava no, de plantão no, na UPA. E saiu da UPA e pegou o lanche para levar o marido dela, que trabalhou de dia e de noite, vai trabalhar de noite. Só devia a resposta que ele bateu nela aqui no escritório e saiu que veio e prendeu o fuga. Sim, pelo que eu estou sabendo, ela estava entrando ali, né? Ela veio da mão da casa dela para entrar para lá, para ir levar. É a mão da gente ali. Essas placas estavam mandando parar. Por que o cara não parou, não respeitou? Ela obedeceu a placa de sinalização. Ela estava na mão dela, né? Na mão dela, né? E o cara veio de lá para cá. O suspeito está preso em uma viatura da polícia militar. Será encaminhado para fazer o teste de alcolemia pela polícia judiciária civil. Vai ficar preso. Aqui uma revolta total. A população revoltada, familiares revoltados com essa situação. Infelizmente, uma jovem, cheia de vida, cruzou o caminho deste homem que a suspeita que ele esteja sob efeito de bebida alcoólica. Está aqui, dentro da viatura da polícia militar. Será encaminhado, será ouvido pela equipe da polícia judiciária civil. Está aqui no camurão da polícia militar. A equipe da polícia civil da Deletran já chega no local. A equipe da Politec já realizou a polícia técnica. O corpo vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal em Cuiabá. Uma mãe de família, uma jovem, trabalhadora. Infelizmente, aqui no Contorno Leste, entre o Dr. Fábio 1 e o Dr. Fábio 2. A velocidade, 30 km por hora nas placas de sinalização. Mas este homem estava em alta velocidade. A família, claro, os nossos mais sinceros sentimentos, tem imagens do momento em que o motorista chega à central de flagrantes do bairro Verdão. Depois de ser detido pelas equipes da polícia militar, a nossa equipe flagrou o momento em que ele chega à central de flagrantes do bairro Verdão. Serginho Lapada, esse motorista, ele se envolveu em um outro acidente ao tentar deixar o local, deixar o cruzamento, é isso? Pois é, Trindade, lamentável este fato. Uma jovem de apenas 40 anos de idade, ele também um jovem de 39 anos de idade. Essas imagens que você visualiza aí são da Deletran. Meu amigo, e o teste do bafômetro, Trindade, realizado neste motorista, preste bem atenção. Olha só, se não é de revoltar. O teste do bafômetro, realizado no motorista, apontou um valor de 1,02 miligramas de álcool no sangue. Ou seja, ele estava bêbado dirigindo. Após causar o acidente tragicamente contra essa jovem, que estava levando um lanche para o seu esposo no trabalho, Trindade, ele tentou fugir ainda ali do local, sem prestar socorro, sem parar para ver o que tinha acontecido. Ele acabou batendo em uma placa de sinalização, após isso perdendo o controle novamente, rampando um quebra-molas e batendo em um poste de iluminação. Momento a população revoltada, ainda iniciou ali contra este homem um espancamento, mas a polícia logo, logo chegou e já o colocou na viatura da polícia militar. Infelizmente, dois jovens. Um divertindo no final de semana, correndo ali no controle leste. E hoje, Trindade, a população ali da região vai fazer ali um protesto, porque a prefeitura abriu bem no meio aonde foi esse acidente, que é a Avenida Porto Alegre, cortando ali o contorno leste, sendo que poderia deixar lá para realizar a rotatória, que é poucos metros, menos de 500 metros daquele local. Mas a pedido de alguns comerciantes, segundo informações dos populares, a prefeitura abriu, rasgou ali o contorno leste, bem no meio, que tem causado, amigo, muitos acidentes, porque o contorno leste foi criado para ser uma via rápida. Mas tem placas de pares, sinalização, quebra-molas, só que condutores no final de semana andam ali em alta velocidade, local que corta dois bairros, o doutor Fábio 1 e o doutor Fábio 2. Infelizmente, uma família, neste momento, chora a perca de uma trabalhadora, mãe de família, esposa, que estava levando um lanche para o seu esposo no trabalho. E esta tragédia, o condutor recebeu voz de prisão na Deletran. O doutor Christian Cabral deu procedimento ali ao inquérito, ao boletim de ocorrência, ele permaneceu preso. Não sabemos se já passou pela audiência de custódia, mas, infelizmente, esta morte neste domingo foi muito violento. A noite e a tarde deste domingo foi muito violento em Cuiabá e Varza Grande, meu amigo. Trindade, Trindade não, né? Serginho. Trindade sou eu, estou ficando doido mesmo. Ô, Serginho, repete para a gente, por favor, o resultado do teste do bafômetro. Ó, eu recebi agora. O teste do bafômetro realizado no motorista apontou o valor de 1,02 miligramas de álcool no sangue. Estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. E olha o teor, hein, Trindade? Gravíssimo crime, prisão. Não tem fiança. Pois é, Serginho, a quantidade é significativa. É significativa. Três vezes mais do que o limite permitido para que a prisão não ocorra. Porque se o teste apontar até 0,31 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o carro pode ser levado por um outro motorista habilitado que não tenha bebido. O motorista flagrado teria problemas e tem problemas, é multado, etc. Mas quando o resultado do bafômetro é até 0,31, o motorista, quando flagrado, pode passar o carro para outra pessoa levar, que não tenha consumido bebida alcoólica. Nesse caso, foi 1,0. Ou seja, três vezes o valor mínimo. Ele bebeu e foi muito. Não foi pouco, não. Bebeu muito, pegou o carro e tirou a vida de uma trabalhadora. Trindade, mas ele não é um bandido. Não sei, não conheço, não sei quem é. Não tenho contato. Mas ele assumiu o risco e matou. Pode ser que ele não tenha nenhuma passagem pela polícia. Pode ser que ele seja também um trabalhador. Pode ser que ele seja também um pai de família. Mas ele assumiu o risco ao beber e dirigir. E tirou a vida de uma inocente. De uma trabalhadora que estava indo levar o lanche para o marido dela no trabalho. Essa família foi destruída pela irresponsabilidade. E a gente compartilha aqui, toda semana, histórias como esta, infelizmente. E as pessoas insistem em beberem e dirigirem. Mas, Trindade, qual é o problema? O problema é esse aí, ó. É a falta de reflexo. É o excesso de velocidade. É a coragem que a bebida entrega. Esse é o problema. Por vezes o motorista, de fato, é um trabalhador também. Por vezes o motorista que causa esse acidente não tem nenhuma passagem, não tem nenhum envolvimento com o crime. É um cara que acorda cedo, que trabalha o dia inteiro, mas que insiste nessa irresponsabilidade. E agora destruiu uma família. Se é, de fato, uma pessoa de bem esse trabalhador, esse motorista, se de fato esse motorista também é um trabalhador, ele deve estar agora despedaçado. Porque a consciência bate, a consciência cobra. O que falar para a mãe dessa jovem? O que falar para o pai dessa jovem? É um risco desnecessário. E foram muitas as mortes neste fim de semana. Em Cuiabá e no interior do estado. Em Cuiabá e no interior do estado 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 do